Muito bom dia, muito bom dia, com gratidão e alegria. Estamos no ar, gente, hoje ao vivo, 10 horas, 2 minutos, com muita alegria e um espelho mágico pra você. É, cheio de novidades, obrigada pela sua audiência, pela sua gentileza. Vamos juntos, gente, vamos comigo. Olha, hoje eu quero parabenizar quem sabe quem? Alex Moreira, estilista, ele que desenha, gente, as minhas roupas. Olha que look bonito que eu tô aqui. O Alex Moreira é um grande estilista, comemorando 10 anos. Fez um evento em comemoração aos 10 anos e me convidou, né? E eu estive lá pra conferir. Vamos ver? 10 anos de Alex Moreira com as imagens do Fashion Filmes. É, vamos lá, gente. O Alex Moreira é um grande estilista, comemorando 10 anos, comemorando 10 anos, comemorando 10 anos, comemorando 10 anos. Bom, gente, esse evento maravilhoso aconteceu no Espaço BHZ, no Jardim Canadá, em Nova Lima, né? Agora, um beijo pra você, viu, Alex? Ele desenha trintênio, gente, que é a roupa que eu visto, tá? Gratidão e alegria. Vamos começar o programa? Hoje, duas entrevistadas maravilhosas. Por quê? A gente sabe que outubro, gente, é tradicionalmente conhecido como mês outubro rosa. O mês de prevenção ao câncer de mama, não é? Então, esse programa foi produzido pra você pelo Luiz, com muita gratidão e alegria. E eu quero receber aqui as minhas entrevistadas. A jornalista Daniela Zupo, prazer te receber, Dani. Prazer, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui na sua segunda estreia, né? Ah, e hoje é ao vivo, né, Dani? Prazer, querida. Daniela Zupo, ela que é, gente, escritora, jornalista, apresentadora, uma grande amiga que eu tenho. Muita gratidão por te receber, viu? E tenho também a Débora Faria. Oi, Débora, bom dia. Oi, tá bom, Patrícia, bom dia. Ótima. A Débora Faria, gente, ela é fisioterapeuta, né? Uma fisioterapeuta linda de 32 anos, hoje caracterizada de rosa pra falar sobre a importância do outubro rosa, não é isso, Débora? Exatamente. Muito obrigada, muito prazer estar aqui no seu programa. Somos nós quem agradecemos, gente. Essas mulheres são mulheres que vivenciam e vivenciaram a batalha contra o câncer de mama, né? Anualmente, quase aí 60 mil novos casos são descobertos. E aí eu quero saber de vocês, eu quero ouvir vocês como que é... Primeiro eu vou saber da Dani. Dani, você que passou por essa luta, como é que foi descobrir o câncer de mama? Ô, Pátia, eu sempre digo que ninguém nunca tá preparado pra um diagnóstico de câncer, né? Tem coisas que a gente acha que só acontecem com os outros, né? Mas acontece com todo mundo, né? Então, pra mim, que não tinha histórico familiar da doença, fazia os meus exames regularmente, tinha uma idade que na minha concepção, naquele momento, eu tava jovem demais pra me preocupar com isso, depois eu descobri que era um engano, né? Ou seja, eu achava que aquilo nunca ia acontecer comigo. Então, obviamente, foi um impacto na minha vida, né? Assim, mas, como você disse aí no início do programa, o câncer de mama, ele atinge milhares de mulheres, todos os anos, no Brasil e no mundo. Então, é uma realidade com a qual, esse diagnóstico é uma realidade com a qual muitas mulheres têm que conviver. Então, no meu caso... Precisam se tocar. Precisam se tocar, precisam fazer seus exames preventivos, porque quando você faz, isso é talvez a coisa mais importante pra gente falar, né, Débora, assim, sobre isso tudo, que quando você faz, porque tem muitas mulheres que se recusam a fazer o exame, como se o fato de não fazer o exame... Fosse proteger, né? Fosse protegê-las de um diagnóstico, né? Ah, eu não quero nem saber, né? Ao passo que quando você faz os seus exames preventivamente, regularmente, se você recebe um diagnóstico de câncer de mama, e isso é comprovado, as chances de cura... Dá tempo de curar, de tratar, né? ... são infinitamente maiores. Então, assim, é muito alto mesmo, né? É. Débora, conta pra mim aqui, conta tudo! Tem quanto tempo que você descobriu aí um câncer de mama? Faz um ano e pouco, né? Um ano? É, eu descobri em setembro do ano passado, estava com 32 anos, né? E foi esse mesmo susto aí que a Dani tá falando, né? Não tem como estar preparada pra uma notícia dessa, né? Você é fisioterapeuta, eu acho que muitas pessoas devem estar aí pensando como eu. A Débora é fisioterapeuta, é da área da saúde, né? Exatamente. Como é que foi isso? Você se tocou, você percebeu, eu percebo que você é super saudável. A gente nunca acha que, ah, uma pessoa saudável vai ter câncer, não é assim? Exato, exato. E o susto foi justamente por isso, porque eu sempre me cuidei muito, né? Da saúde, enfim, alimentação, atividade física, e foi um susto grande por isso mesmo. Mas eu descobri justamente pelo toque, né? Então, por isso a importância da conscientização, de a gente conhecer o próprio corpo, né? Porque quando você conhece o seu corpo, se você se toca, se você percebe alguma alteração, você tem como realmente ter um diagnóstico precoce e ter uma chance de cura muito maior, como a Dani falou. Hoje você faz quimioterapia. Isso, eu ainda estou em quimioterapia. E eu quero só chamar a atenção aqui, viu, gente? Porque a Débora, assim como a Dani também, né? Ela faz, ela tem um perfil no Instagram que chama Nasceu uma Borboleta. E aí ela filma, ela faz lá, ela tem amigas do peito, não é isso, Débora? Isso mesmo, a gente tem um movimento, um grupo agora que chama Entrelaço Rosa, né? Que são de amigas que estão passando justamente esse mesmo momento. Ah, nós estamos passando suas amigas, olha só, que lindas! E aí vocês compartilham experiências. Exatamente, é um grupo de apoio, né? O apoio entre nós e agora a gente está lançando esse Entrelaço Rosa justamente para ter um apoio a outras mulheres que estejam passando nesse mesmo momento, né? Porque é muito diferente você escutar a experiência de alguém que esteja passando, né? Eu quero até mostrar aqui, gente, porque a Dani também, a escritora, ela está aqui, olha que lindo o livro dela, né, Dani? Amanhã Hoje é Ontem. Amanhã Hoje é Ontem, que é um sucesso. Começou com uma websérie, né, Paty? Durante o tratamento eu fiz uma websérie, que foi um documentário em oito episódios, que eu disponibilizei no meu canal no YouTube, continua lá, né? É uma obra que, né, essas são as vantagens da internet, ela vai continuar, as pessoas continuam adoecendo, continuam recebendo diagnóstico, né? Então a internet tem essa grande vantagem que as coisas são perenes, né? E durante o tratamento, eu como jornalista, eu sempre digo, eu acho que se eu fosse uma artista plástica, eu teria feito uma exposição, se eu fosse uma cantora, eu teria gravado um disco. Como a minha ferramenta era a palavra, né, e o audiovisual, que eu venho da TV e tal, eu resolvi fazer um documentário, porque naquele momento as redes sociais, quando eu recebi o diagnóstico, as redes sociais ainda, o Instagram não era o que ele é hoje, o Instagram era uma mídia de fotos apenas, né? Então eu senti uma necessidade de contar aquela experiência de uma maneira mais sensível, mais humanizada, porque como eu saí da TV para me tratar, eu fiquei... Foi um baque, né, Dani? Foi um baque, eu fiquei com aquele sentimento também de que eu estava me escondendo de alguma forma, porque eu saí da TV. É, ah, estou até mostrando lá. Isso, essa websérie, esse primeiro episódio. E aí eu decidi contar essa história, não é um registro do tratamento de câncer, são pontos simbólicos de tratamento, do tratamento e dessa enorme jornada de transformação interior, que eu acho que uma experiência de uma situação limite vai te possibilitar. Uma vez que a websérie estava lançada, eu fui convidada a transformar aquele diário que criou, que gerou a websérie, o roteiro da websérie, em livro. Então, esse livro, ele é um... não é uma biografia, não conta a história da minha vida, são impressões que eu tive durante esse ano de tratamento sobre a vida a partir de um adoecimento. Porque realmente, assim, a sua perspectiva de vida muda radicalmente. Completamente. Né? Suas prioridades mudam radicalmente. Você se transforma, né? Qual é a sua visão hoje da vida, assim? Débora, você, o que você hoje, após um ano se tratando de câncer, o que mudou da Débora? Ah, eu acho que a gente começa a dar mais valor às pequenas coisas, né? Dar vidas mais simples mesmo, aos pequenos momentos, né? Porque a doença, ela te faz repensar a vida inteira, né? Te faz realmente ver o que tem de valor na vida, né? O que você realmente veio trazer para esse mundo também, sabe? Eu acho que contribuir, que a gente não pode ser só o que está aqui, trabalhar e correr, né? A gente tem que oferecer algo melhor para esse mundo, né? Então, valorizar a sua existência. Valorizar o dia a dia, né? Exatamente. A Dani também tem uma tatuagem, né, Dani? Tem, que é o nome da websérie, o nome do livro. Minha filha que está sentada ali no estúdio, a Maria, que deu esse nome. Amanhã, hoje é ontem foi uma pergunta que ela me fez quando eu tinha... Aqui, amanhã... Amanhã, hoje é ontem. É, ontem. Vou facilitar a vida ali. Uma pergunta que ela me fez quando ela tinha uns 5, 6 anos de idade, ela estava na escola aprendendo o que era o passado, o presente e o futuro. Então, um dia ela chegou em casa e perguntou assim, mamãe, amanhã, hoje é ontem? Aquilo deu um nó na minha cabeça porque é tão genial e tão simples como só as crianças conseguem, né? E eu pensei, filha, amanhã, amanhã, hoje é ontem. Tem que parar para pensar uns 5 minutos, viu, gente? Não dá para acompanhar em tempo real. E aí, quando eu resolvi fazer a websérie, escrever o livro, por que eu escolhi essa pergunta e que eu transformei em afirmação? Porque, para mim, ela sintetiza tudo o que eu queria dizer, que tem muito a ver com isso que a Débora falou. Tudo vai passar e tudo está conectado. Então, assim, as experiências mais difíceis da vida e as maiores alegrias que a gente possa viver são transitórias. Então, isso nos faz superar diversidades e viver a vida e as suas alegrias com mais intensidade. Débora, você percebe que as pessoas têm muita empatia? E pelo Instagram, quando você compartilha aí a sua experiência do tratamento, as pessoas se identificam? Muito. Eu tenho recebido, assim, muitas mensagens mesmo, assim, fiquei tocada com isso. Tanto que a gente não tem ideia do impacto que a gente gera de pouco que eu tenho feito, né? Já ajudar tantas pessoas. Elas mandam o tempo inteiro mensagem, compartilhando, falando que conhece alguém ou que descobriu um diagnóstico recentemente e me agradecendo pela força que eu tenho passado. E isso, para mim, não tem preço, né? Outubro Rosa, qual que é a mensagem que você, Débora, deixa aí para as nossas telespectadoras? Que é Outubro Rosa o ano inteiro, na verdade, né? Que a gente tem que se cuidar o ano inteiro, não deixar isso só durante o Outubro, né? Fazer as consultas regularmente, se tocar, conhecer o próprio corpo, que isso pode salvar a sua vida. Não tenha medo, pelo contrário, em frente, né? E, enfim, cuidar da saúde, né, gente? Em geral, porque a prevenção real, na verdade, é o cuidado com a saúde. Todo mundo deve pensar, né, Débora? Você tem medo da morte? Eu acho que, diante dessa transformação agora, nem tanto. Eu acho que, diante do diagnóstico, sim. É a primeira sensação, né? Mas depois você fala, gente, morrer todo mundo vai. E não é porque eu estou com câncer que eu vou morrer agora ou não. Uma pessoa pode ser atropelada ali na esquina agora e não estava com câncer, né? Então, não tem... A hora é de Deus pra mim. E é possível tratar com leveza e beleza, né? Porque, gente, que Débora bonita. Vê quem fala que é paciente, não parece. Obrigada. Porque é muito linda. É, mas eu acho que a gente não precisa perder a vaidade, né? Eu falo, não precisa estar com cara de doente, né? Então, é isso mesmo, não perder a vaidade. Porque a gente já perde tanto, perde os cabelos, perde cílios, sobrancelhos. Ele não precisa perder a vaidade. Mas não perde a essência. Não perde a essência, não perde a beleza interior. Dani, o que você deixa aí pras nossas telespectadoras? Eu acho que sobre a importância da prevenção, Débora já falou brilhantemente, né? Quer dizer, previnam-se... Eu acho que é pra isso que existe Outubro Rosa. E eu sou uma das que defendem Outubro Rosa, porque eu acho que a vida da gente é tão corrida que a gente se esquece de se tocar, não só de se tocar, mas de se tocar sobre muitas coisas importantes na vida também, né? Então, acho que Outubro Rosa, ele é aquele mês em que se você, na correria do seu dia a dia, não lembrou de fazer a sua mamografia, a sua ultrassonografia, que também é tão importante quanto... Eu acho que é aquele momento que as mulheres param e falam, opa, peraí, eu já fiz? Eu já fiz. Então, eu acho que ele é sim, muito importante, né? E eu acho que sobre a vida e sobre a morte, que eu aprendi que são duas faces da mesma moeda, não há nada a temer, né? Não há nada a temer. Durante um ano de tratamento, eu perdi vários amigos, subitamente, que não estavam doentes. Ai. E isso me serviu como uma lição, assim, de que eu estava enfrentando o meu dia a dia, como qualquer outra pessoa. Eu estava doente como milhares de pessoas no mundo inteiro naquele momento. Então, seja lá qual for a diversidade que você enfrenta, uma doença, um câncer, ou o que for, amanhã, hoje, é ontem, tudo vai passar. Gente, que maravilha, que programa maravilhoso. O diretor está mandando eu acabar, pelo amor de Deus, gente. Maravilhoso. Eu quero agradecer vocês pela presença. Voltem sempre. O papel do Espelho Mágico é esse, o objetivo, levar informação, consciência, beleza, ternura. Mas, olha, falando sobre saúde, gente, muito obrigada. Obrigada, Pati. Eu quero deixar um recadão aqui para vocês, gente. Saúde, sabe com quem que é? Laboratório Mansone. É. Só no Laboratório Mansone você faz o seu check-up. A Débora, a Dani, tiveram que fazer exames laboratoriais, exames de sangue. E é uma prevenção, gente, que nós temos que fazer. No Laboratório Mansone você tem um atendimento de primeira. Anotem o telefone agora. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. 3, 2, 7, 4, 8, 6, 30. Olha, não sai daí, não. Nós vamos para o segundo bloco, que eu tenho mais uma entrevistada maravilhosa. Ela que cuida da imagem pessoal, visagista Tuca Moreira. É daqui a pouquinho. E é daqui a pouquinho. Música 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 Música